Sejam bem-vindos a mais um vídeo, eu sou o Zorig, você está no canal, e vamos para mais um vídeo de prank do... Ai ai, eu quero café, eu preciso de café, mas vamos lá guys, vamos lá aqui, vamos na enrolação, partida insanamente insana, mas se vocês tiverem alguma recomendação para o canal, para mim, coisas que eu posso fazer diferente, coisas que eu posso melhorar, ou coisas que vocês gostam bastante, é só deixar nos comentários, eu posso não responder muitos comentários, mas eu leio todos, eu te garanto, eu leio todos os comentários, então é isso aí, é isso, bora lá. Aqui é banir os bonecos retardados, que os retardados gostam de usados para farmar, igual os retardados, haha, tudo retardado, né? Eu vivo falando gods que são bons para vocês farmarem, né, mas eu sou totalmente contra o estilo de jogo Just Farm. Just Farm que eu falo é tipo, ficar pegando só o retardado boneco doente para ganhar jogo fácil, eu sou totalmente contra isso. Mas, cada um é cada um, né, meus queridos, cada um faz o que aqui, ó. Tá, ribo foi banido, paca já tá banido, eu acho que já foi toda a maioria banida, eu acho que eu posso tirar a izanami e o anru, e eu prefiro um frentar um anru, posso falar para vocês? Zanami que é chatão, velho. Então, tá, ficou Anru open, Rui open, Vulcan open, Anubis open, Freya, Cronos, blá 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 blá. Nossa, tem muito pique, né, velho? Ridiculamente, hoje em dia, tá tendo muitos piques fortes no duo, velho. Não, é impossível. Não sei, velho Eu nunca sei, né, mano Eu fico olhando aqui até falar Ah, quero jogar com isso É só isso que eu faço Eu literalmente fico olhando aqui pra lista dos deuses E falar que algum deus me olhar De um jeito meio estranho, assim Aí eu vou lá e pego Só isso que eu fico fazendo aqui Ah, tem a nova skin da Xangá, né A gente podia jogar com a nova skin da Xangazinha ali, ó Olá, Huskers Um novo grupo que tem uma missão para nós Vamos de Xangá, então Mercury, beleza Eu gosto de jogar com Mercury São gods legal, forte Porém, não é tryhard Não é muito tryhard Então, isso aqui é um matchup gostoso Dá pra brincar Os dois lados conseguem vencer isso aqui Os dois gods podem vencer E vençam melhor, então, meu caro amigo Vou fazer o mesmo start Que eu fiz no Ra Ele vai fazer Bracer Então não tem necessidade A melhor coisa que eu faço aqui É um chãozinho Quanto melhor é o chãozinho Porque eu posso upá-lo E quando eu upá-lo Vai ficar safe-zaço Tá ligado? Isso Ficou bonita, né? Bela Deram uma, né? Uma aumentada Num certo aspecto Do deus aqui, né? Não preciso nem comentar Porque eu acho que vocês já repararam Se eu andar reto Dá pra vocês reparar Um certo aspecto Bem aumentado Mas, né? Quem sou eu? Falar alguma coisa Um barulhinho de straling Batendo no chão Sabe aqueles stalling? Sabe aqueles stalling Que você comprava Naquelas lojinhas de 1,99 Que você joga no chão Estoura? Não sei se vocês conhecem Ah, poxa Todo mundo conhece essa porra, né? Não tem como não conhecer O problema do Mercury É que ele tem que ser Ele é milizão, né? E eu sou um God Que vou punir demais o mili Vou punir demais um God Me liviano Vocês não tem necessidade Eu vou fazer isso aqui Eu brinco Ele vai fazer Golden Blade É esperto Esperto da parte dele Time to charge up Pensa só porque eu não tenho skill Que você pode avançar assim não, hein? Vou botar o bagulho dele aqui Dano, né? Então se ele vinha aqui agora Acho que ele come o c... Filhão Sai daí, hein? Eu vou te enrabar, hein, tio? Você vai correr pra jungle, né? Palhaço Tô te vendo Tô te vendo Aparece tem furos Balhauzo Oi? Ah, não! Mano Mentira isso aí, hein? Pegou 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 Vocês viram Vocês viram Não vem com... Não vem com causada pra cima de mim Todo mundo aí viu Vocês estão assistindo Vocês viram que o bagulho pegou, hein? Ah... Tá louco Bagulho roubado, hein? Vocês viram que pegou assim, hein? Vem de caô pra cima de mim, não Caralho, sai daqui seu Vai ficar batendo em você Fazer isso aqui agora É, na verdade Acho que eu não consigo Ah, garante eu consigo Esperar meu Bancroft chegar Eu garanto, né? Mas... O problema é isso, né? O Bancroft não quer chegar logo Vou ficar enrolando aqui Até o Bancroft chegar Boa, Bancroft Chegou Agora você tá fodido, meu filho Ei, lá fora Antes que o jogo comece Eu só quero fazer um ponto Tudo se ferrar Irmão Eu vou comprar minha bota Quero chegar na base Ela já vem na minha mão instantaneamente Eu vou embora agora Tudo se ferrar Bora Bora O Bancroftzinho é um power spike Muito forte dos magos, guys Então... É que ele não percebeu, né? Que eu já tinha voltado Já tinha voltado as mãos, né? Que o meu coelhinho já Estava chegando E eu já estava com a Bancroft nas mãos A skin ficou bonita A skin ficou bem bonita Eu não sei qual que foi a vibe Que a Haydress começou a Gostar tanto de colocar a espada Na mão da Xangá, tá ligado? Não tem necessidade de colocar a espada Na mão dela Ela podia ser simplesmente Usar as mãos Igual ela usa, tá ligado? Uma skin dessa Ela usou nas mãos É isso aí, tá ligado O que é uma espada? Não faz muito sentido Uma espada pra vocês A mim não faz não Seu bagulho Ah, então agora você é o cara Rei dos farms O que é que tu tá fazendo, véi? Tá bom O cara tem que entender Que não é simplesmente Ele vir pra cima assim E eu vou ficar lá E eu vou ficar lá É só no Just farm Eu quero ir onde Joga para dentro da sua torre Joga para dentro da sua torre Joga para dentro da sua torre, vem Eu fui muito perto Ah não, é ponto small, foi. Faltando um back até da minha fenda ali. Cadê? Aí, esse aqui, esse aqui. Não tem muita mano, tem que tomar cuidado com tudo isso. Só pensando em formar um red, né? Eu espero que tu não esteja nem sonhando em chegar perto daquele red ali. Puxa eles de volta. Regulação! Eu não tenho mana, velho. Eu não tenho mana. Eu não tenho mana. Ele vem aqui me ajudar a fazer o buff? Ou seria o mijo da parte dele? Vem aqui. Eu vou ficar no auto-ataque e guardar um pra garantir. Ou até a ult. Tem que estar back, velho. O que é que eu posso ajudar? Primeiro, repete. É melhor eu começar a pegar o Blue, velho? É? É isso. Eu me disse que quero começar a querer jogar só assim, tá ligado? Não me ignorar, fui... Vamos manter o Drone aqui. Energizando. Energizando. É hora de jogar. Ai, meu Deus. Olha, ele veio pra cima de mim, que milagre. Meu Deus, eu estou morrendo de medo. Olha isso. Ele veio pra cima de mim. Nossa, ele é muito grajoso. Mano, você está escolhendo as horas mais erradas pra me atacar. Mas tudo bem. Energizando. Por mim, você jogando errado. Facilita a minha vida de ganhar o jogo. Ele vai tá ultado. Viu? Viu? Procurar. Verdade. Poder pode ajudar. Aos Dan almost por causa. fazer uma Divine pro Bracer. Se eu fizer, é bom. Por quê? Porque eu tiro 50% de heal na minha habilidade 3. 50%. Com o Divine que dá 40, fica 90%. Praticamente o Bracer dele é inutilizado. Mas eu não sei se esse Bracer dele tá me incomodando tanto. Acho que ele saiu vivo algumas vezes por causa do Bracer, mas sabe? Porque eu ainda não tenho dano pra matar e finalizar ele com certeza. Mas aqui tá. Se eu não for fazer Bracer, eu vou fazer o quê? É muito o que buildar aqui, né? Tipo, o lugar do Bracer. Vou dar uma olhada. Se eu quiser vir aqui roubar o bagulho, ele rouba. Eu não posso fazer nada, né? Vai, 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 vai. Vai, 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 vai. Vai. Se eu tivesse pegando o Blue, eu estaria bem mais suave, né? Vai, 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 vai. Vai, vai. Piu, tu tá bem? Mano, eu vou fazer isso aqui. Mano, esse cara é muito doido, velho. Ele vai levar a minha dor. Ele vai levar... Lógico, é um Mercury. O seu poder médio tem sido destruído. Time para armar. Oh, não. Lasers, isso vai vir em hand. Puxa-los! Puxa-los! Mano, você sabe que só a 2 não te dá move speed, te deixa anti-slow, né? Eu acho que ele não sabe sobre isso. Ele tá usando a 2 como se a 2 dele desse move speed? Eu não tenho golo, não, farsa. A 2 dá move speed quando você upa. Ela não é quando você usa, não. Retardado. Ah, e eu provavelmente vou perder esse jogo aqui. Eu não sei se vocês já estão cientes disso. O cara vai ficar fazendo isso. Vai ficar só tentando levar Fênix, e isso, e puxando estrutura. Ele não vai querer jogar. Padrão nego ruim, né, velho? Meu Deus, velho. Por que eu fico caindo com esses caras ruins? Não sabe jogar direito. Não sabe nem pra jogar direitinho, pá. Tá fumando aqui. Já compro. Gathering resources. Não, não, não. Vou te sustentar. Te sustentar. seu time destruiu uma torre do inimigo aqui agora eu não sei que não adianta ou o cara não cansei eu posso fazer o etéreo que eu não dá nada não vou fazer o etéreo que vem no mesmo árvore aqui tá na saída e aí vai começar a correr de novo você vai bater me ou ele tá batendo ele é muito forte não ele alcançou né e corre para mim a mano e é bom e eu vou já comprar o shell 2 assim que der 500 de gol eu vou finalizar o shell 2 antes desse item aqui e aí o shell 2 é anular dois auto-ataque pera aí não aí tu vai fazer o que eu tô pensando que tu vai fazer tu vai fazer o que eu tô pensando aí eu já vou puxar minha divine aqui filhão aí tu já tá fulgido eu vou buscar isso aqui pra mim eu não vou mano eu tenho se que eu te marco dele aqui velho eu tô fulgão dá um eu posso ficar aqui de eu sou outro ele foda-se ele vier aqui tentar roubar isso aqui de mim eu sou outro ele foda-se oi 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 e eu vou far moreve aqui ó oi oi Eu tenho um tempo tranquilo de boi ainda. Eu já vou visitar o meu heterol staff daqui a pouco. Vai lá. Energia. Não, não. Isso foi uma bomba. Você não fez isso né filhão. Tu deu dash em mim mesmo. Passe-se. O nosso time foi destruído o inimigo fênix. A hora de jogar. Eu só quero ver se ele vai fazer as ou não. Vem defender aqui seu boidinho. Vem. Dá uma face pin size. Ok. Põe eles de volta. Vem. 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 Mais safado na história do smite meu filho. Aí não. Aí não meu filhinho. O que eu vou fazer de item aqui. Olha a mano tá foda. Eu tô pensando em... Um Surriver. Ou uma Doom Orb. A Doom Orb. Da MP5 né. Mas eu sou o River. Ah, vou de Doom Orb. Eu vou de Doom Orb. Porque ela dá move speed e tal. Bom. Ele tá full correndinho né. Tanto pra se eu precisar fugir. Tanto pra eu precisar matá-lo. Perseguir-lo. A Doom Orb é uma boa. Ele vai fazer ase. Eu já vou trocar essa Doom Orb agora pro Divine. O cara não... Ele não vai vim aqui não. Ele tá... Mano sem vida nenhuma. Pode vender isso aqui. Pode... Vende lá isso pra mim. Daqui a pouco eu vou mandar você comprar uma... Divine. Time to charge. Eu não ia comprar Divine mas... Ele é bom se quando eu vendesse o coelhinho eu já pudesse mandar ele trazer outro item. Eu acho que isso é muito... Porque é muito... Ruim. Eu tenho que esperar o coelhinho ir pra vender um item. Tem que esperar o coelhinho ir pra vender um item. Oh. Energia. Você viu isso? Eu vou batendo seu Titan aqui tio. Time to charge damage field. Bom, é isso. Se você gostou do vídeo deixe seu like e se inscreva no canal. E até o próximo vídeo. É nice. Valeu. Fui.